Foi um sucesso a nossa campanha, porque o nosso público de atender eram 100 homens. Nós tínhamos aqui 100 solicitações de exames de PSA para os homens acima de 50 anos da área do PSF2 e nós tivemos a graça de atender 66 homens. Então, 66 homens vieram aqui, verificaram a pressão, verificaram a glicemia, fizeram o teste rápido, que é os exames de hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis, receberam brindes, teve palestra também e saíram daqui já com o exame marcado do PSA, que vai ser agora, nesse sábado, dia 25 de novembro, das 7 às 11 horas da manhã, lá na creche. Então, é a coleta de sangue, nesse sábado, no portão lateral da creche, as orientações, para que os homens que participaram da nossa campanha do PSF2, tanto como do PSF1 e 3, tem que ir com os documentos pessoais, levar aquele pedido que recebeu na unidade, tem que estar 3 horas em jejum, 2 dias sem andar de bicicleta, 2 dias sem andar de moto, 2 dias sem andar a cavalo e 2 dias sem ter relação sexual. Essas são as orientações para fazer a coleta, porque esses exames vão ser direcionados ao Hospital do Câncer, em Rondonópolis. Então, nós estamos bem felizes, porque de 100 homens, nós tivemos 66% de participação, num sábado, a gente sabe que eles trabalham, tudo, que saíram das casas para vir aqui cuidar da saúde, a gente está bem contente. Bom, e aquilo que você nos pontuou na outra entrevista, né? Os homens estão cada vez mais buscando cuidar da sua saúde. Isso, isso é muito importante. Os homens, eles estão querendo realmente cuidar da saúde, e até eu faço um adendo, que o novembro azul já está encerrando, mas que não é necessário que os homens esperem chegar o mês de novembro. Todo mês é mês dos homens, todo mês é mês azul, mês rosa, das mulheres também. Que eles podem estar vindo nas unidades e agendar a consulta, pegar o pedido do exame, fazer pelo laboratório municipal, não tem gasto nenhum. Mas, e nós estamos à disposição, mas nós estamos bem contentes mesmo com a participação dos homens e gratificantes. Bom, Alessandra, é importante a gente destacar também, a gente sabe que para acontecer algum tipo de situação, costuma ter algum tipo de sintomas, né? É super importante o homem, ele está observando como que está o jato de urina dele. Porque quando vai no banheiro, vai fazer xixi, o jato de urina é forte. Então, ele começa a ver, a perceber que o jato está mais fraco, a gente fala que mija na butina. É bem esse palavreado mesmo, sabe? Ou que tem dor para urinar, não consegue esvaziar a bexiga. Então, isso já é um sintoma importante, porque passou a vida toda com o jato forte, urinando bem, sem dor. Então, isso já é um sintoma importante para que o homem possa ir até o médico e fazer o exame do PSA. Porque não indica que isso é um câncer de próstata. indica que pode ser uma próstata aumentada, uma inflamação na próstata e que merece um cuidado, merece um tratamento. Inclusive, nós tivemos, no ano passado, um caso que foi logo no início, realmente diagnosticado na campanha do Novembro Azul. O paciente está curado, não precisou de quimioterapia, não precisou de radioterapia, fez uma cirurgia, mas está curado porque foi precoce, porque observou esses sintomas. O jato miccional, a dor na hora de urinar. Então, é super importante já vir, não achar que isso é normal, que é passageiro.